E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, is that. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou Rodrigo Hipólito e este é o sétimo episódio da nossa quarta temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Em nossos episódios de temporada, nós trazemos conversas, ensaios, depoimentos e experimentações. No nosso feed, você encontra também os episódios do Pataquadas, nos quais a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. Você também pode ouvir os episódios do Não Pode Chorar, nos quais nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Como você pode reparar pelo título deste episódio, ele é a parte 1. Por que isso aconteceu, Tiwi? Mais ou menos isso. Não foi apenas porque a gente fala demais. A conversa realmente foi muito boa e eu fiquei com muita pena de cortar tantos comentários interessantes que o pessoal fez nessa conversa. Nada de mais. A gente já fez episódios divididos em duas partes aqui e a lógica será a mesma. Na semana que vem, a gente lança a parte 2 dessa conversa. Pois é, para não complicar muito, o que a gente fez é que o pessoal deu várias recomendações na segunda parte da conversa. Então, eu vou deixar linkadas na descrição do episódio as recomendações. Tanto nessa primeira parte, quanto na segunda. Na segunda parte, eles vão dar dicas e indicações e você poderá ouvi-las. Mas não há mal nenhum em você já acessar essas recomendações a partir de agora, na descrição do episódio. Em notamanuscrita.com, Titi. É lá que nós postamos os nossos episódios e é onde você, que nos escuta, pode encontrar a descrição completa na postagem original. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa do episódio que, na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Tem de tudo. Na postagem original, você encontra os links para os perfis pessoais de todo mundo que integra o Não Pode Tocar e também para os perfis das pessoas convidadas. Além, obviamente, dos perfis oficiais que são comandados por esse cachorro lindo cão podcaster. Sem falsa modéstia, Catiouro. Sem falsa modéstia que isso não combina muito com você. Vai lá ganhar uns lambejos desse Catiouro modesto. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, você encontra o tio e como arroba não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. É isso aí, Catiouro. Só de seguir a gente nas redes, você já dá uma baita ajuda, dá um baita incentivo para a gente continuar a construir conteúdo independente. Agora, se você quiser e puder ajudar ainda mais, considere apoiar financeiramente a gente. No final da postagem original, você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode contribuir mensalmente com um, dois, cinco reaisinhos mensais ou com qualquer valor esporádico. Acesse picpay.me barra não pode tocar e ajude a gente a comprar a ração do titi. Fechou, Catiouro. Fechou. No programa de hoje, a Fabiana e eu conversamos com o Moacir Fio, do coletivo Escambal, e com a Mayara Barros, da revista Avesa, sobre processos editoriais, criativos e acadêmicos. Bora lá para o episódio. Vou pedir para vocês se apresentarem. Ali, vou começar com o Moacir. Conta para a gente aí quem é você, qual a sua expectativa de ser revacinado. Agora está alta, porque eu vou conseguir o laudo de asma, então espero ser vacinado em breve. Bom, eu sou editor do coletivo Escambal, que também é uma editora, uma proto-editora, na verdade, e responsável pela revista Escambanáutica e pela Pulpa, que é a nossa newsletter de ficção rápida. A minha grande missão na vida é manter vivas aí as minhas plantas, apesar dos esforços dos meus gatos. Fora isso, sou um ex-bancário, me libertei recentemente do banco que eu trabalhava para me dedicar 100% à função de edição, né? A edição de escrita criativa. Pelo visto, né? Quem edita, aparentemente, não costuma trabalhar só com edição, né, Mayara? Você nasceu trabalhando com edição? Como é que você, um pouco de você, como é que você chegou a se tornar editora? Então, eu acho que da galera que eu conheço, que edita revista eu sou, é que estou mais dentro do caminho que a galera imagina que alguém, escritor barra editor, vai fazer. Porque eu fiz graduação em jornalismo na UERJ, só que, apesar de estar dentro desse meio literário e tal, eu fiz mestrado, estou fazendo agora doutorado para virar professora. Então, tem um pequeno desvio. Não muito grande, mas tem um pequeno desvio. Eu sou editora-chefe da revista Vessa. A gente criou a revista na faculdade, eu e uma amiga, e estamos juntas na Vessa até hoje. A equipe, no geral, já mudou muito, mas nós duas seguimos firme e forte. Eu tenho um podcast também, o Andarilhos do Imaginário, para quem ouviu os episódios do Pindorama comigo, já sabe. E eu sou escritora e ilustradora. Faço capa, desenho, escrevo meus contos, publico minhas coisas, é isso aí. É muita editora mesmo, viu isso? A pessoa faz tudo. É. Tem que estar pronto para fazer tudo. Tem que estar pronto para fazer tudo. Vira e mexe, a pessoa que vai fazer a revisão desaparece, né. Sim. Você vai ter que fazer a revisão de última hora. Eu não sei, eu só ainda não me ilustrei, mas eu não duvido que chega esse momento, sabe. Por que que sai uma capa da escama náutica muito ruim, vocês vão saber que eu tive que ilustrar. Mas chega, cara. A gente acaba fazendo de tudo um pouco, assim. A gente está falando de trabalho de edição. O trabalho de edição é muito variado, né. E hoje a gente vai discutir aqui um pouco sobre dois, talvez dois tipos de edição, mas que às vezes se misturam. E dos dois lados também, né, de quem edita e de quem é editado. Quando a gente estava para começar essa chamada, até a Fabiana estava comentando comigo. Ah, não sei se eu vou poder contribuir com alguma coisa. Bom, na prática, se a gente for pensar em edição acadêmica, Fabiana, eu acho que é interessante você se apresentar também como professora acadêmica, pessoa editada e que edita conteúdo acadêmico. Nossa, adorei isso. Pessoa editada. Bom, eu trabalho, eu estou muito dentro da área acadêmica, né, como educadora e dentro da minha formação acadêmica, acho que a maior parte do meu trabalho se desenvolveu dentro da academia. Mas sempre com esses momentos de fuga, como podcast, como site nota manuscrita e várias outras coisas que a gente vai fazendo. Quando se refere à edição, né, e a qualquer coisa que se lide com o texto, a minha atuação maior é realmente dentro da área acadêmica, assim, né, pensando no texto de outra pessoa e não necessariamente como autora. E é muito interessante, porque essa pauta, quando o Rodrigo falou, vamos gravar sobre essa pauta, vamos ver como é que vai ser. E aí eu abri a pauta e falei, gente, será que eu consigo gravar sobre essa pauta? Porque fica aquela coisa, assim, de faço edição, mas ao mesmo tempo é tanta coisa misturada que eu nunca sei se eu sou uma editora, se eu sou uma revisora, se eu sou uma salva-vidas. Enquanto vocês estavam falando para você, ah, então é isso mesmo. Ok, então vamos lá. Mas, cara, é esse o ponto. A gente se acostuma com o trabalho que a gente faz e, às vezes, para a gente, fica confuso, imagino, para quem está de fora, né? É, outro dia eu recebi um dos muitos e-mails que eu sempre recebo durante esses períodos de chamada de trabalho das revistas que eu edito, que são revistas acadêmicas. E era o e-mail de uma autora que enviou um artigo e ela queria saber quando que ia ter resposta. Ela tinha acabado de enviar o artigo e ela queria saber quando que ia ter resposta, queria saber se estava tudo certo com o recebimento do trabalho, esse tipo de coisa. Quando eu recebo e-mails mal educados, eu costumo responder de modo sucinto, o mais sucinto possível e tem muito e-mail mal educado. Mas, quando o e-mail é bem educado, quando o e-mail é agradável, como esse, eu respondo, como eu respondi, com bastante atenção e de modo mais detalhado possível. Eu expliquei para a autora quais eram os passos pelos quais passaria o trabalho dela, o trabalho que ela escreveu, depois de ser enviado para a revista. E logo ela me respondeu, e a autora me respondeu com um agradecimento enorme. Ela disse que ela não fazia a menor ideia de que jeito que era, que funcionava uma revista. Ela nunca tinha passado por esse processo. E eu fiquei muito feliz por essa reação. Por quê? Muita gente não faz ideia de como funcionam os processos editoriais por trás das mais diversas publicações. Só que essas mesmas pessoas, elas continuam a enviar trabalhos, sem ler as normas dos editais. E, às vezes, elas até fazem cobranças completamente absurdas. E, assim, quer dizer, ao menos podem ser cobranças absurdas para quem já tem esse costume com processos de edição. Para quem não tem essa experiência, o tempo de espera e as correções exigidas em cima de um trabalho que a pessoa escreveu com tanto esforço, pode parecer até algo ofensivo. Recentemente, uma postagem da querida Jana Bianchi abriu parte de uma situação editorial. Ela comentou sobre um autor que decidiu retirar um texto que tinha sido aprovado em um edital porque ele não aceitava quaisquer alterações no trabalho dele. E, assim, isso seria engraçado. A gente pode até rir disso. Seria cômico. Se não fosse uma coisa que acontece constantemente. Isso é mais comum do que se imagina, esse tipo de reação de quem escreve. De certa maneira, escrever é editar. É editar o mundo. É editar a vida. Quem escreve precisa pensar sobre edição. E é isso que a gente vai fazer no episódio de hoje. A gente vai conversar sobre processos editoriais para publicações criativas e publicações acadêmicas. Isso significa que a gente tem já dois tipos de publicação para poder falar sobre eles. Tem diferenças, tem proximidades. E eu vou perguntar já para o Moacir quais as especificidades que ele pensa na publicação. Antes de a gente falar realmente de processo de edição. Mas na publicação criativa. Quando você trabalha com texto criativo, você tem algumas expectativas. Como que você considera que seja esse tipo de publicação diferente de publicações acadêmicas? Nossa, em primeiro lugar, isso foi tão bonito que você falou. Coisa linda. É editar a vida, né? É... Olha, Rodrigo, publicação criativa, tanto as de ficção quanto as de não ficção, né? Eu considero que são voltadas principalmente à contação de histórias, né? Que é uma parte aí muito importante do que nos faz humanos mesmo, contar histórias, né? Eu não vou entrar no mérito da importância das histórias, porque isso vai dar gatilho em fãs de Game of Thrones. Vai lembrar o final de Game of Thrones para muita gente. Mas a gente vive um momento em que a escrita criativa tem sido valorizada em áreas muitíssimo diferentes, né? E eu nem estou falando necessariamente do marketing, da publicidade, mas a gente está com a Fabiana aqui, que é da área de ensino, né? No ensino, por exemplo, a escrita criativa tem sido cada vez mais levada em consideração, né? A gente sabe que é muito mais fácil aprender através de uma história. Não é à toa que é para isso que existiam os Cachaner Tales, né? Quem via Cosmos, inclusive o antigo com o Carl Sagan, conseguia aprender certos conceitos super complexos, né? Através de uma boa construção de roteiros, que eram basicamente narrativas. Eu não sei se existem tantas diferenças, assim, entre as publicações criativas e as publicações acadêmicas no trabalho de edição, propriamente dito. Porque, realmente, eu acho que o grande foco tem que ser no leitor, no final das contas. Então, como a minha experiência é toda voltada mesmo a publicações criativas, né? O que eu posso dizer é que a gente pensa em boas histórias. É isso. A gente pensa em contar boas histórias, em levar boas histórias para quem está lendo. E, cara, a gente tem duas futuras doutoras aqui, né? Então, eu vou me voltar para a Mayara e perguntar, então. Mayara, você percebe diferenças nessas publicações? Até porque você passa constantemente agora pelos dois canais, né? Tanto da submissão de trabalho acadêmico e recepção de trabalho criativo também, além de escrever. Eu sinto que eu sou a conexão dos dois temas nesse podcast, porque eu estou com um pezinho em cada tipo de produção. É muito diferente, porque a maneira como eu penso a construção de um texto acadêmico é completamente diferente da maneira como eu encaro um texto de escrita criativa. Porque são objetivos diferentes. Um texto acadêmico, muitas vezes, você está tentando explicar um assunto para... Se for um artigo para um congresso ou para uma revista, você está tentando explicar um assunto para pessoas da sua área. Que têm conhecimentos, muitas vezes, paralelos ao que você está falando. E que vão entender conceitos sem que você entre em muitos detalhes. Então, tem todo esse cuidado de explicar o que você está querendo dizer, fazer sentido e demonstrar o trabalho de pesquisa que você fez para chegar às conclusões que você está chegando no trabalho acadêmico. Enquanto a escrita criativa, você, muitas vezes, você só precisa convencer o leitor a continuar lendo. Você está contando uma história, mas não tem essa necessidade de mostrar para o seu leitor que, olha, isso aqui que eu estou falando, eu fiz A, B e C para chegar nessa conclusão. Isso é uma coisa que eu percebo essa diferença no texto acadêmico, que eu imagino... Eu nunca editei texto acadêmico. Ainda não cheguei nesse momento. Vou chegar, eventualmente, porque faz parte da construção de currículo. Mas, quando eu for, tipo, orientar alunos um dia, quem sabe... Boa sorte. Mas, ainda não cheguei lá. Muito obrigada. E essa parte do, tipo, mostrar o caminho do seu pensamento é uma coisa que é muito mais enfatizada no texto acadêmico do que no texto criativo. Engraçado, né? A Fabiana falou que ela não tem muita experiência com edição de escrita criativa. E eu acho sempre bom puxar o seu objeto de... o seu atual objeto de pesquisa, Fabiana, porque... Bom, você está produzindo texto acadêmico nesse momento e você é editora acadêmica. Só que o seu objeto de pesquisa, ele é criativo. E a experiência com a formação de arte, ela nos leva a misturar muito disso também. Porque as nossas... a gente tem muita publicação acadêmica dentro do campo das artes que, às vezes, apresenta muito da escrita criativa. Mesmo que as pessoas que estão ali trabalhando com isso não tenham uma formação na escrita criativa. O que, por um lado, é muito interessante e, por outro, complica muito a nossa vida. Porque são duas formações. Elas são distintas e, quando elas se cruzam, elas podem gerar coisas muito interessantes ou podem gerar algumas explosões e pessoas saírem machucadas. Mas, hein, Fabiana, quando você está lidando com um objeto de estudo que ele é da escrita criativa, com texto e com imagem, e você está trabalhando para a escrita acadêmica, você passa por processos de edição nisso. Como você encara essa transição de um objeto criativo para a sua produção acadêmica sabendo que você vai ser editada? Nossa, aí a gente já tem várias coisas numa só, né? Eu acho que eu tenho dificuldade, às vezes, de afirmar que eu faço alguma coisa, né? Eu começo falando o que eu não faço e depois eu me percebo, pera, então, na verdade, eu faço. Lembrando que eu também, às vezes, estou editando os seus textos, né, Rodrigo, e estou passando por outros processos de edição. E eu esqueci, eu editei o livro da Camila Salotto, né? O Feliz por um Tris, que é um livro de poesia, que eu acho que foi a parte de edição que mais me desafiou ultimamente, assim, né? Porque dentro desse desafio, né, de você estar ali lidando com o texto acadêmico, que ele tem uma distinção, como a Mayara disse, de metodologia. Isso é um ponto bem interessante, né, que eu até mesmo não tinha parado pra pensar, porque a metodologia, o processo de criação do texto criativo, ele não transparece necessariamente dentro do próprio texto. Sim, exatamente. Mas no texto acadêmico, ele tem que estar muito explícito ali, né? A gente tem uma parte metodológica justamente pra falar sobre isso. E aí, quando eu me coloco nesse lugar de pesquisadora sobre livros ilustrados e livros de artista, e ao mesmo tempo que escreve tentando lidar com esse encontro, né, da escrita criativa com a escrita acadêmica, como o Moacir tava falando, essa questão da edição, ela se torna muito forte, né? Não só no sentido de como eu sei que eu tenho que estruturar a minha pesquisa dentro das metodologias acadêmicas, mas lidando com outros objetivos e com narrativas que são da escrita criativa. Porque eu acho que esse encontro que acontece entre essas duas escritas, vem muito no sentido de pensar no leitor, né? Não necessariamente na estruturação em si de um texto do processo em si, mas quando a gente pensa nesse leitor, e no leitor que, no meu caso, também vai ser uma banca, que também vai ter essa questão de meditar, pensando na orientação, né, no trabalho da orientadora também, tudo isso me faz pensar que, mesmo eu sendo autora, eu ao mesmo tempo tenho que ser também leitora e editora, e tudo isso se mistura. Então, mesmo que a gente tenha essas separações, muitas vezes no papel, né, de agora eu estou editando o texto de tal pessoa, mas você também tá misturado ali de todo o seu conhecimento de autor, de todo o seu conhecimento como leitor, de tudo aquilo que a gente vai juntando nesse processo. E aí eu ainda somo com esse livro, esses livros que eu estudo que são, que fazem uso de imagem, né, e aí vem os desafios de como pensar a edição junto com a imagem, com a formatação, com tudo isso. Acho que, talvez, até por isso que a edição do mundo, a edição da vida, como o Rodrigo falou, que ficou tão bonito, é um pouco do que a gente acaba lidando, né, porque nesses encontros de escrita criativa e escrita acadêmica, vem de tudo um pouco. Não sei se eu respondi, Rodrigo, passei em várias coisas. É, não, a minha pergunta, ela também foi bem escala alfabética, que é... Não, me fez pensar, meu Deus, aquela pressão, né, tô escrevendo uma tese, eu vou ser editada, aí volta todo aquele problema, né, eu não quero que edite, não, eu preciso. Gente, eu tô num lugar muito privilegiado aqui até, né, porque eu tô no papel da pessoa que é editada. Aliás, aqui, o Moacir editou um conto meu recentemente, e eu comentei com ele, quando a gente, durante o processo de edição, que aquele conto ele já havia passado por uma editora anteriormente, que é a Fabiana. A Fabiana, ela já tinha editado aquele conto, e ele se modificou bastante durante a edição dela, de apontar como que é, a partir da leitura dela, e ela não se considerando uma editora profissional de escrita criativa, mas ela organizou, reorganizou aquele conto, pra mim, de uma maneira que ele fazia muito mais sentido. E quando ele chegou pras mãos do Moacir, ele já tinha essa camada também, né, e ele passa por uma nova camada. Isso, eu fico muito feliz de estar nessa posição de pessoa editada. Aliás, ia perguntar, Mayara, os processos de edição da Avessa, eles estão todos abertos pra você? Você tem totalmente consciência deles, ou...? Eu tenho consciência da organização, mas cada editor é livre pra fazer as interferências no texto que achar que precisa. A gente conversa e aponta... Cada texto é editado por uma pessoa, é Mayara. É, a gente divide, somos cinco no conselho editorial, e a gente recebe dez textos. Cinco, a gente publica dez textos. Cinco contos e cinco poemas. Então, cada um pega pra editar um conto e um poema. E aí, sim, então a gente tem uma estrutura de edição na Avessa. Bom, cada pessoa vai lidar com o trabalho. E eu jogo essa pergunta pra você aqui. A gente vai tentar, vamos tentar fazer aqui, pra quem tá nos escutando, entender o que que quem edita faz e o que que quem edita não faz. Então eu vou te perguntar, como editora, Mayara, o que que você faz? O que eu faço é, eu leio o texto e eu vejo se o que aquela história tá tentando dizer tá aparecendo no texto. Então se você tá contando uma história de terror, que você tem que ter elementos sobrenaturais, eu presto atenção se tá encaixando no gênero, se o mistério que você tá criando faz sentido, se os personagens reagem de maneira coerente com o mundo, com o universo que você criou. E se a maneira como você escreveu, se as palavras que você escolheu usar, estão adequadas ao que eu entendo que seja o que o autor quer passar. A gente nunca fala, ah, muda isso. A gente sempre faz sugestões. Tanto que a edição na avessa é várias etapas. Primeiro a gente lê, a gente recebe todos os textos, que são muitas submissões de várias pessoas. E a gente escolhe aqueles que a gente acha que são melhor, mais refinados, mais coerentes e que encaixam melhor com os nossos gostos e com o que a gente costuma publicar. Tudo isso é levado em consideração. E aí a partir disso a gente entra em contato com os autores e fala, olha só, vocês estão aprovados, mas agora a gente não fala, beleza, acabou. Não, a gente aprovou e agora a gente vai editar o texto. Então dentro desse período a gente tá lendo de novo e fazendo as intervenções. E aí acabou o prazo de edição, a gente manda pro autor e o autor vai ler as intervenções que a gente fez, vai ler a carta de comentários que a gente manda junto e vai ou aceitar as intervenções ou recusar as intervenções. Dependendo do texto, como tem alguns temas que podem surgir que são temas sensíveis, tem uma camada aí de leitura sensível também. Quando eu pego alguma coisa que eu entendo como preconceituosa, racista, machista, homofóbica, eu aponto no texto e falo, olha só, se isso não mudar, o texto não vai ser publicado. Porque por causa disso, disse disso. E aí eu justifico as impressões. Mas tirando esses casos, tipo, olha só, isso aqui é uma bandeira vermelha, se passar vai ficar muito feio pra todo mundo envolvido. Muda, por favor. A gente não manda nenhuma mudança obrigatória, é só, tipo, olha só, pela nossa visão, a gente acha que esse texto vai ficar melhor se essas alterações forem feitas. E a gente pega erro ortográfico também, porque sempre tem erro de digitação que a gente corrige antes de publicar. E mesmo assim passa, porque erro de digitação é aquele erro que você aplicou, publicava, você encontra mais um. Pastel persegue a gente, é uma desgraça. É, mas manda aí também, já. O Marci já começou a falar? É do mesmo jeito pra você? Ou você é mais rígido, menos rígido? Quando você tem coisa, você fala, não, isso aqui, eu vou me dar liberdade de simplesmente deletar. Ou essa, é, eu li uma história e eu vou me dar liberdade de reorganizá-la, porque eu acredito que ela pode ser mais bem contada se ela estiver numa outra ordem. Você tem mais liberdade, menos liberdade, em cima disso que a Mayara comentou agora? Aproveitar que eu tive tempo pra pensar na resposta, né? Bate muito com o que a Mayara falou, né, todo o processo. Começando da submissão, aproveitar aqui pra falar, né, que editar é uma palavra cuja origem literalmente significa entregar pra fora, né? Trazer a público. É uma palavra que se relaciona muito com a palavra publicar, mas com um espírito diferente, né? Uma das nossas tarefas, né, é pegar todo esse material que nos é enviado e colher boas histórias para trazer essas histórias a público. Então a gente tem uma comissão também, uma comissão editorial, assim como a Mayara comentou, que analisa esses textos, a gente faz em três fases, né? Então cada fase é analisada por uma pessoa, se pré-selecionou aquele texto, outra pessoa diferente tem que ler novamente o texto e selecionar também. E aí vai pra uma terceira fase que a gente, né, bate o martelo pra o que vai ser publicado ou não, né? E aí a gente já seleciona textos que a gente acha que, ok, esse texto aqui pode ser publicado absolutamente sem nenhum trabalho de edição e mesmo assim tá nos moldes do que a gente quer, tá dentro dos nossos parâmetros. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode comentar mais à frente, né, parâmetros editoriais, o que você define na hora de analisar um texto, de trabalhar em cima de um texto. E voltando àquela definição etimológica da palavra que eu falei, né, é função do editor trazer a público aquilo que ele considera boas histórias e garantir que essas boas histórias tenham condições de alcançar o maior número possível de leitores, que foi isso que a Mayara comentou, né? E pra isso, uma das atividades de edição vai ser voltada pra trabalhar aquela história pra ela ser envolvente, pra ser divertida, conforme esses parâmetros de edição, né, pra, por exemplo, como a Mayara comentou, se for um texto de horror, ter elementos assustadores, se for um texto de aventura, ter elementos empolgantes, né? Mas o outro lado dessa balança, que eu acho que é importante a gente levar em consideração, é com quem escreve. Então, a pessoa que é dita, no meu entender, ela trabalha com quem escreveu a história, no sentido de entender as intenções por trás da narrativa, né, e fazer com que essas intenções sejam maximizadas no texto, e por outro lado, trabalha também com a pessoa que vai ler, né, pra garantir que o resultado final seja interessante, né? É isso, assim, a gente, por um lado, tá procurando ao máximo respeitar a voz autoral de quem trabalhou aquele texto, isso é muito importante, a gente tem que respeitar demais o trabalho que recebe, tem que ser um mantra, na verdade. E por outro, a gente tem que pensar em quem vai ler. Então, muitas vezes, a gente realmente reorganiza um conto inteiro, assim, a gente trabalha desde a estrutura do conto. A gente recebe um conto que a temática é muito boa, que o estilo da pessoa que escreveu é muito bom, mas que a gente entende que aquela estrutura não vai ser a ideal pra manter a leitura, sabe? Pra manter a leitura dentro dos parâmetros que a gente estabelece na revista Escambanáutica. Aí, a gente faz toda uma reestruturação de texto junto com quem escreveu, respeitando o que aquela pessoa queria dizer desde o começo, né? Outras vezes, a gente vai fazer só uma outra sugestãozinha, coisa muito pequena, segue a vida, né? Mas, assim, dos dois lados, a gente, em todas as situações, na verdade, a gente tem que considerar os dois lados. Tanto o lado de quem vai ler, quanto o lado de quem escreve, né? E fazer esse meio de campo aí. Como editor acadêmico, como editor de periódico acadêmico, tem, claro, tem similaridades e tem algumas diferenças, assim. Porque a gente percebe que na escrita criativa, o editor continua a sugerir, a propor alterações. Na edição acadêmica, a gente tem funções muito delimitadas. Eu, como editor acadêmico, a maior parte do meu trabalho é organizar. E a gente vai lançar chamada todo semestre pra revistas, e cada revista a gente vai receber dezenas, às vezes até centenas de artigos. Cada artigo, ele vai precisar passar por pareceristas. Dentro do processo de edição acadêmica, o meu trabalho, ele fica muito na organização e observação se os textos vão cumprir o que os pareceristas indicaram. Eu separo, organizo os textos pra que os pareceristas, eles recebam os trabalhos sem saber quem os escreveu, sem ter contato com a autoria. E autores também não fazem a menor ideia de quem vai avaliar os trabalhos. E vai ter mais de um parecerista, mais de um parecerista pra cada trabalho. As pessoas recebem os artigos pra avaliar, vão avaliar e vão indicar se aquele texto pode ser publicado, se ele não pode, se ele tem que passar por alterações. É raro o texto que vai ser publicado sem que seja requisitado alterações. Acontece. Na maioria das vezes, os pareceristas vão indicar alterações distintas, e eu, como editor, preciso equacionar isso. Eu preciso observar naquele texto o que é condizente, de acordo com o que os pareceristas marcaram. O que também é discrepante, porque pode acontecer de pareceristas pedirem coisas opostas. Pra um mesmo texto. O que faz com que eu tenha que ter um contato mais direto com quem escreve, e poder traduzir isso. Traduzir o que pareceristas querem. Muitas vezes de áreas que eu não domino, que eu acho que é uma diferença pra edição, pro papel de quem edita em periódico acadêmico. Não necessariamente eu domino os temas de pesquisa, porque são dezenas, centenas de artigos, cada um deles com um tema de pesquisa diferente. Alguns eu sou mais próximo, outros eu tô recebendo pela primeira vez na vida, nem sabia que aquele objeto de pesquisa existia. E vou encontrar pareceristas adequados pra aquele material. E é a partir daí que realmente começa esse trabalho de lapidar aquele texto, principalmente pra que ele obedeça parâmetros acadêmicos, parâmetros científicos, e eles considerem o que os pareceristas indicaram. Então é um trabalho que precisa ser rápido, apesar das pessoas acharem que é muito demorado, às vezes um artigo demorar um ano e meio, dois anos pra ser publicado, isso não é tão demorado assim não. A Capes quer que a gente tenha produtividade de publicar, de o artigo ficar dois meses na espera pra poder receber um parecer e ser publicado. Isso é irreal. A Capes não tem noção da realidade. É, não tem a menor noção do que tá dizendo assim. E às vezes o texto demora, então o texto ele vai, eu vou intermediar, eu faço um trabalho de meio campo ali, entre pareceristas e autores. E vou organizar pra que essa publicação, ela saia na data correta, ela saia com os créditos corretos, ela tenha uma revisão adequada. Então é quase como se eu tivesse, ao invés de editor ali, eu podia chamar de diretor. Eu tô fazendo um trabalho que o diretor de audiovisual ele faz, que tem diversas funções e eu vou tentar coordenar aquelas funções. O trabalho com o texto propriamente dito, ele vai depender de como que eu trabalho com o revisor. com a pessoa que vai revisar. A Fabiana, ela é uma ótima revisora de trabalhos acadêmicos. Tô trabalhando com pareceres, ela também faz parecer, e isso já tá dentro da edição. Eu acho interessante de perceber que na edição acadêmica a gente tem todas essas funções. Elas são divididas, mas todas essas pessoas podem dizer que editam, podem dizer que fazem parte do trabalho de edição. E acho que nessas últimas edições das revistas com as quais a gente trabalha, você tem feito mais revisões e pareceres mesmo, né Fabiana? É, eu tenho ficado mais na parte de revisão e parecer. Revisão é uma coisa que me dá muito prazer, assim, sabe? De fazer a leitura crítica e a revisão em si. Até porque quando eu tô fazendo edição é muito difícil. Eu vejo ali aquelas coisas que precisam de revisão. E eu sei que eu tenho que focar mais as vezes na edição, mas eu fico naquela tentação de, não, mas e se, e se, sabe? Eu mudasse aqui. Então tem que ter essa ponderar, né? Da atuação. Mas dentro do periódico científico, como você falou, talvez como um diretor, eu tava pensando muito na figura do mediador, né? Esse sujeito que vai ter que mediar essas situações e fazer essa interlocução, né? Entre a aprovação mesmo, a revista, tudo aquilo que é exigido. E aí dentro do periódico eu acabo ficando mais dentro da revisão. Mas dentro de edição mesmo, de trabalhos científicos, pensando em TCCs, dissertações e teses, né? Isso que vai já pra uma reta final de aprovação de banca. Aí eu trabalho mais também com a edição. Porque por mais que a gente tenha um trabalho de revisão, né? E às vezes a pessoa, ela quer que você faça as duas coisas. Mas uma leitura mais profunda ali, de entender a estruturação, de entender, igual a Mayara falou, né? De ter uma leitura sensível junto, de entender o que que tá acontecendo no texto, se ele atende ou não. Aquilo a que ele se propõe, às vezes você tem uma introdução que fala uma coisa e quando você vai ver o desenvolvimento do trabalho, não apresenta nem aquilo que falou que talvez teria no trabalho, sabe? Tem uma desconexão muito grande de conteúdos. E isso acaba sendo muito comum dentro do trabalho científico, da academia. Porque você vai desenvolvendo o seu trabalho e aos poucos você se perde dentro dos seus próprios objetivos. Então, muitas vezes, quem tá escrevendo vai se envolvendo tanto com o trabalho, se envolvendo ali nessa escrita, no processo criativo e tudo mais. E aí, na hora de pensar nesse elemento como um todo, isso se perde um pouco. E aí, o editor, ele vem e consegue perceber essas lacunas e como que esse texto, ele consegue se encaixar melhor em determinadas situações. Ou como talvez deva se excluir determinadas partes dos causos da vida de edição, né? Que sempre acontecem. Estava lembrando de uma situação, talvez uma das piores que eu tive de edição, em que uma pessoa colocou uma frase que era transfóbica. E aí, eu fui, né? Fiz os comentários, editando ali. E conversei. Falei, olha, do modo como você tá lidando com esse tema, dá a entender que... E fui explicando que isso poderia ser transfóbico, isso, né? E se pegasse o conjunto como um todo, poderia ser ainda muito mais complicado. E a pessoa falou, não, mas é isso mesmo que eu penso. Eu falei, então tá, aqui tá a lei, né? E coloquei toda a lei ali bonitinha e falei, não vou mais editar o seu trabalho e vou me reportar ao seu orientador. Foi isso que eu fiz. Falei, olha, o seu orientando... Porque, assim, aí já seria a Fabiana fora da edição. Tem as duas posturas, né? Dentro da edição, eu falei, olha, não vou mais editar o seu trabalho e minha participação termina por aqui. Não preciso ter mais nenhum tipo de envolvimento com esse trabalho. Fui no Lartes, encontrei o orientador, já tava escrito na capa do trabalho e tive uma conversa muito sincera. Expliquei a situação. Talvez o orientador nem sabia. Esses orientadores, às vezes, não leem o trabalho ponto a ponto e não tem esse olhar de edição mesmo. E foi uma conversa longa, assim, sabe? Pra fazer entender a situação. A que fim se deu, não sei. Falei, não, vou colocar os pingos nos is. Não é assim que funciona. Até porque a gente tá falando de um trabalho científico que ele, muitas vezes, tem alcance muito forte de repercussão dentro das pesquisas de outras pessoas. Ele pode se tornar base pra pesquisa de outras pessoas. Então, nesse sentido, meu papel de editor ali é ferver o sangue, né? Não, calma. Mas sempre tem uns causos, assim, bizarros. Mas esse, eu acho que de longe foi o que eu fiquei Ai, meu Deus, socorro. Não, felizmente, nesse... Nunca passei por esse tipo de situação na edição acadêmica. Assim, uma das... Tem muito... Todo semestre tem muita coisa estressante, né? É, um dos... Das edições de trabalho que foi mais estressante vem de... Isso normalmente é de doutores e doutoras. Da galera que tá... E gente que tá com 30 anos de academia nas costas. É normalmente quem me dá muito trabalho como editor na hora que manda artigo pra revista. E às vezes eu recebo artigo e eu tenho os pareceres contraditórios. Tenho os pareceres contraditórios, preciso equacioná-los. Só que já aconteceu de eu receber trabalho, que era sobre tema que eu domino. Sobre coisas que eu pesquiso há muitos anos. E os pareceres, eles, apesar de terem algumas contradições, de modo geral, eles concordavam, mas estavam muito constrangidos. Que era, olha, essa pessoa aqui, nitidamente é alguém que tá há muito tempo na área. Pelo modo como a pessoa escreve, pelas referências que utilizam. E a pessoa aí, os pareceristas até no outro comentou que, olha, talvez eu saiba, eu possa imaginar quem escreveu isso. Porque eu reconheço os estilos e a pessoa que escreveu isso está há muito tempo na área. No entanto, toda a interpretação dela tá errada. E isso foi uma concordância entre pareceristas e eu também. Realmente, toda a interpretação que tá nisso aqui tá errada. E eu sabia que era um professor doutor de uma federal. E tudo que tava ali tava errado, mas isso é uma interpretação muito errada. Eu já pensei, isso ia levado pra sala de aula, a pessoa interpretou esses autores da maneira oposta do que eles diziam estar aqui. E vai eu tentar explicar pra uma pessoa que tem um longo histórico na área que ela tá absolutamente equivocada. Que tudo aquilo que ela escreveu ali tá indo no sentido oposto do que ela queria analisar. Foi um ano inteiro de troca de e-mail, pedido de revisão, delicado, tentando apontar e direcionar o trabalho pra um lado. Pra que ele conseguisse escapar e pelo menos retirasse as partes mais problemáticas. Por quê? Não dava pra não publicar também. Ia causar um problema se não publicasse e a pessoa era insistente. Porque autor acadêmico é insistente. Enquanto é mais experiente, então, é muito difícil de receber uma negativa. E aí vou lá, aquele trabalho de mediação e de quase ali uma... Eu tava me sentindo um funcionário do Itamaraty. Eu vou lidar com diplomacia com essa pessoa. E a pessoa responde com uma tacada forte, porque é alguém com muita experiência. Autor costuma... Autor que se entende numa condição privilegiada, numa condição superior, costuma ser muito violento com quem edita. Costuma, talvez... Eu ia até jogar nisso agora pra vocês, já perguntando também sobre o que editor não faz. Sobre o que quem edita não faz. E sinto-se a liberdade pra comentar também esse tipo de história difícil que você vai entrar em contato com o autor. E talvez a pessoa tenha uma ideia muito equivocada do que quem edita tá ali pra fazer. Eu ia comentar, na verdade, que é curioso porque, na minha experiência, sempre foi justamente o contrário. Pessoas experientes, já publicadas, tendem a aceitar muito melhor a... Isso, claro, né, gente? Na escrita criativa, né? Tendem a aceitar muito melhor a edição. Muito melhor. Enquanto autores iniciantes, normalmente, não entendem esse trabalho. Não compreendem o trabalho de preparação de texto, né? Às vezes, não aceitam nem o trabalho de revisão. Revisão textual, gramatical mesmo. Porque, não sei, sabe? A gente acaba tendo uma impressão muito errada de como é o processo de escrita. Entendendo que o processo de escrita é necessariamente uma coisa muito individual. Ah, é pessoa artista na sua torre de marfim, sabe? Com a sua musa inspiradora escrevendo ali e sai aquela obra genial, né? E não entende muito bem como é que funciona o mercado editorial de fato. As minhas experiências mais difíceis, em geral, foram com pessoas que nunca publicaram. Pessoas que mandaram o seu primeiro texto. A gente aprova o texto e depois vai conversar e aí manda o texto com algumas sugestões. E a pessoa, nossa, mas você não gostou do meu texto? Como assim você mandou várias sugestões? Sabe, recentemente, inclusive, olha só, editando um texto pra pulpa e a pulpa publica textos curtos. Textos de até mil palavras, né? E eu mandei, sabe, sugestões pontuais de reestruturação da história. Uma história que a gente gostou. E a pessoa ficou afindidíssima. Eu tinha lido um texto diferente do texto que ela tinha escrito. Foi isso que ela disse. E que minha análise estava completamente equivocada e que todos os pontos que eu sugeri eram desrespeitosos. Pois é. E essa era uma pessoa que já nunca tinha publicado. Nunca tinha tido nenhuma experiência com escrita, sabe? Com escrita profissional. E por outro lado, a gente já publicou pessoas que, sei lá, tem vários livros publicados. E de boa, sabe? Tem gente que nem lê direito as sugestões. Vai, pode fazer o que quiser no meu texto. Então eu fico muito chocado com o fato de... Mas é porque realmente na academia, né, gente? Tem a questão do título, aí... Eu ia comentar isso agora. Eu ia dizer que eu acho que nos dois casos, tanto na escrita criativa quanto na escrita acadêmica, os autores mais problemáticos são aqueles que têm o ego inflado. A questão é, na escrita criativa, muitas vezes essas pessoas são iniciantes porque ainda não tiveram tempo de apanhar e desinflar o ego. Nossa, é isso aí. A escrita acadêmica é o contrário. Porque quanto mais tempo você está na academia, mais inflado vai ser o seu ego. Então, o problema vem do mesmo lugar. Só que, por causa dos processos que levam a esse problema, eles se encontram em extremos opostos. Na academia, os que têm o ego mais inflados normalmente são os que estão há mais tempo porque eles tiveram tempo para ganhar prêmio, para ter título, para fazer pôs de doutorado fora do país, para acumular validações para o ego. Enquanto, na escrita criativa, autor iniciante ainda não sabe como nada funciona, acha que está abafando que o que escreve é ouro e ainda não apanhou, ainda não viu como é que é a realidade, ainda não entendeu que o seu texto vai ser vestido sim. Se você quiser publicar em qualquer lugar, que tenha edição, editora tradicional, editora... E, Maiara, entender que o texto também pode ser uma obra conjunta, né? Exatamente. Não necessariamente um texto literário é uma coisa que você escreveu durante um momento de febril, criatividade e ficou pronto, né? Às vezes você escreveu aquilo e nem mesmo você que escreveu consegue enxergar certas potencialidades que tem no texto. E aí precisa... Às vezes a pessoa que editou também não vai enxergar e aí manda para uma outra pessoa fazer a preparação de texto e ela vai ver outras coisas interessantes que poderiam ser adicionadas no texto, né? Então é muito uma obra conjunta, assim. E essa compreensão é muito importante. Eu vou aproveitar porque o Rodrigo tinha perguntado, né? O que quem edita não faz, né? Eu considero que uma coisa que quem edita não faz é melhorar um texto. Eu não gosto dessa expressão melhorar a qualidade de um texto, sabe? Eu acho que quem edita tem que ter, como eu falei, né? Tem que ter certos parâmetros, né? Um dos meus parâmetros é o de uma boa história. O que eu falo internamente lá no Escambau é que eu sigo a lei da história do meu avô. Se eu leio uma história e eu entendo que meu avô poderia contar aquela história e eu iria gostar, essa é uma história que vale a pena a gente publicar. Até que essa história chegue numa história que meu avô poderia contar, eu vou trabalhar nela, assim. Mas eu estou adequando ela para determinados parâmetros, né? Eu não estou melhorando essa história. Isso não existe, assim, na minha concepção. Melhorar a história. Você consegue trabalhar aquela história para parâmetros que você estabeleceu de publicação. Então, acho que acima de tudo, eu gosto de destacar isso, né? Num processo editorial, eu não vou melhorar a sua arte. Eu vou trabalhar nela para que ela se adeque à minha publicação. É isso. Você pode publicar em outros canais. Não tem problema nenhum com isso. Eu concordo com o Moacir. A edição, ela não vai... Primeiro, a gente não vai pegar o seu texto e transformar ele em outra coisa. O texto é seu. Exato. Segundo, a gente não vai melhorar o seu texto. A gente vai adequar para a nossa linha de publicação. Então, a Escabonáutica vai publicar na linha de publicação dela. A Mafagafo vai publicar na linha de publicação deles. A Vessa tem a nossa linha de publicação. E tudo isso é influenciado por quem está fazendo a edição, pelo tempo que a gente tem para editar. E pela equipe, né? Às vezes, a gente tem mais gente na equipe que consegue fazer mais coisas. Às vezes, a gente tem menos gente que consegue fazer menos coisas. Eu sei, por exemplo, na Vessa, a gente busca textos que já estão mais ou menos num grau de correção ortográfica, digamos assim, com muitas aspas. Porque a gente não tem tempo hábil para fazer uma revisão aprofundada e corrigir problemas mais intensos nesse sentido. Então, se você mandar um texto que precisa de uma revisão ortográfica muito intensa, provavelmente ele não vai se encaixar na revista porque a gente não tem quem faça isso. Não tem tempo hábil para fazer isso. Mas uma outra revista que tem gente para fazer isso, que tem um tempo hábil, essa edição vai ser diferente. Talvez o seu texto se encaixe lá. Não quer dizer que o seu texto é ruim. Quer dizer que ele não se encaixa naquela revista, naquela publicação. Perfeito. Eu vou só complementar com a edição acadêmica, que é o que eu não faço como editor acadêmico. Eu não sou orientador. Eu não sou orientador. Na edição acadêmica, isso é muito bem separado. Assim, eu não sou orientador. O caos que a Fabiana contou aqui, ele explicita muito isso. Ela encontrou um ponto que era uma questão de orientação. E ela passou para o orientador da pessoa. E é isso que é feito. Muita gente submete trabalho para periódico acadêmico que necessita de orientação. E aí a gente se questiona. Ou a relação dessa pessoa com quem a orienta, ela está muito mal construída, ou essa pessoa submeteu esse texto sem passar pelo aval da orientação, que acontece muito. Essa é uma das razões, por exemplo, que faz com que muitas revistas acadêmicas, elas tenham a regra de que uma pessoa que está passando por um processo de orientação, na graduação, no mestrado, no doutorado, ela só possa submeter o trabalho com um documento da pessoa que a orienta com o aval. Então, se você não está na coautoria, então a gente precisa de um documento de quem te orienta, dizendo que a pessoa está consciente de que você está subindo e tendo esse trabalho e ele passou por orientação. Porque a gente não tem como se responsabilizar por isso. A gente não faz esse trabalho, mas é muito comum. A gente recebe trabalhos que precisam disso e a gente simplesmente recusa. Porque é um tema muito interessante, mas para que isso aqui se desenvolva de uma maneira que possa ser publicada, é uma outra conversa, é outra coisa e eu não estou consciente da sua pesquisa, eu não estou mergulhado nela para poder te ajudar. Não dá. Outra coisa que a gente não deveria fazer e aí não deveria mais faz, porque é obrigado na academia, é eu não deveria, eu não deveria compor o trabalho para publicação. Mas o oposto, enquanto quem está sendo orientado, às vezes manda o trabalho sem orientação, quem já tem esse ego inflado pelos prêmios e pelos títulos, costuma, às vezes, parece que a pessoa simplesmente pegou o caderno de notas dela e ela jogou no Word e mandou o documento para a edição, para a revista. Se vira aí, está aqui toda essa bagunça textual aqui, esse monte de informação, transforme isso em um artigo. A gente não deveria fazer isso. Muitas vezes a gente é obrigado a pegar aquele texto e reorganizá-lo todo para que ele seja um artigo, porque até então ele não era. Ele era só um bloco de notas, às vezes muito mal organizado. Mas aí também já é um problema que não é exatamente ligado com a questão da edição. Aí já é um outro problema mais profundo da própria estruturação acadêmica. E se a gente fala de não conseguir salvar a vida de um projeto, porque eu até brinquei quando eu cheguei, que às vezes a gente acha que está salvando a vida de alguém, mas há limites, há limites muito claros do que você consegue e o que você pode e deve realmente fazer como editor. Porque tem coisas que, como o Rodrigo disse, se você começar a mudar isso, mudar aquilo, mudar aquilo, porque a gente não muda nada. A gente está indicando, olha, isso aqui tem um problema aqui, essa estruturação não está legal, você não está atendendo esses critérios, etc. Mas o trabalho está ali, ele tem que estar ali já presente, minimamente. Quando a gente encara uma dificuldade dessa, de uma folha de caderno que tem que virar um artigo, aí já é um problema realmente estrutural. E talvez se eu puder acrescentar assim, o que eu não faço como editor, além de tudo isso que vocês falaram, é escrever. Não sei porquê, tem alguns autores que na hora que você fala, isso aqui seria interessante que houvesse uma mudança, mas você explica o que é, o que não é. Então como que eu deveria escrever? Não sei! Why? Como assim? Aí é aquele momento que você se faz de vez, você faz mais perguntas do que respostas, porque não faz sentido a pessoa querer que você escreve, sendo que o trabalho do autor é do autor, né? Sim. E eu acho que esse é o meu limite, assim que eu começo a rir e falo, pô, calma aí. Quem edita não é ghostwriter, né? Quem edita não é ghostwriter. Não faça isso comigo. A gente não vai fazer o seu texto pra você. Não é isso que o editor faz. Gente, eu vou confessar que eu já fiz isso uma vez. Era um caso, assim, não era na Escambanáutica, sabe? Era um caso que realmente a gente precisava publicar muito a obra. E era uma obra de edital, né? Então edital público. E aquela pessoa que tava selecionada, ela tinha que publicar. E o texto dela tinha um componente, assim, problemático, sabe? Tava escorregando pro racismo. Aí olha, tá vendo esses oito parágrafos aqui? Você vai precisar reescrever. Diz pra pessoa como ela deveria proceder e tal. Não, ok. O texto voltou uma semana depois completamente racista. Assim, o que tava só sugerido, agora veio total, sabe? Explica o Deus. Nossa. Nossa, e o prazo em cima, né? Aí mandei de volta, olha, não dá. Reescreva isso aqui desse jeito, desse jeito, desse jeito. A pessoa, não, mas eu não sei. Não sei o que, não tô entendendo. Aí marquei reunião e fiz e tal. Cara, não teve jeito. Eu escrevi sugestões de como a pessoa colocar, né? Eu realmente escrevi. Olha, eu vou sugerir, entre aspas enormes, como poderia ficar esse trecho. Tá, 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 tá. Coloquei lá e foi, né? Assim, ela meio que aceitou, mudou uma outra coisinha, mas foi o jeito, assim. O que prova que trabalho de edição é complicado, porque algumas vezes o prazo aperta e as exigências apertam, e aí você tem que se virar nos 30. Mas isso não é o que o editor faz, tá, gente? É o famoso quem nunca. É, eu tô só abrindo meu coração aqui sobre algo que eu não faço. Tá aí. Encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail nãopodetocar, arroba gmail.com ou dos nossos perfis do Twitter e do Instagram, que são arroba nãopodetocar. Eu também achei uma conversa super divertida, Cachoro, e você não faz ideia de quanta risada teve na segunda parte. É isso aí. Acesse e leia Escambanáutica e a avessa. Diz pra mim se você gostou do meu conto que saiu na edição de número 2 da Escambanáutica e não deixe de passar lá em notamanuscrita.com Lá em notamanuscrita.com Além dos nossos episódios, você encontra contos, crônicas, artigos acadêmicos, textos de processo, críticas, vídeos, ilustrações, fotografias, resenhas e por aí vai. Chega por hoje. Se nada der muito, mas muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu. Falou. Tchau.